Música Recesso parlamentar segue até o dia 31 de julho. Executivo realiza censo previdenciário. O Festival de Inverno da UFSM inicia no dia 23 de julho. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo das notícias da semana do Legislativo Municipal. Música A Câmara de Vereadores está em recesso parlamentar até o dia 31 de julho. Embora as atividades parlamentares estejam suspensas, o trabalho na Casa do Povo não para. Os setores, os gabinetes e as comissões administrativas seguem trabalhando, porém em turno único. O horário de funcionamento da Câmara neste período é de segunda a sexta, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. O Poder Executivo está realizando um levantamento do perfil dos servidores municipais. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Matheus Azevedo, que foi até a Prefeitura de Santa Maria. Oi, Matheus! Oi, Camila! Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Santa Maria, onde vamos conversar com a secretária de Município de Administração e Gestão de Pessoas, Carolina Lizovski, para tratar de um importante acontecimento, de um importante censo que está sendo realizado até o dia 31 de julho, o Censo Previdenciário. Tudo bom, Carolina? Carolina, qual a importância desse Censo Previdenciário para o mapeamento da Previdência para o futuro? Olá, Matheus! Olá a todos que nos assistem! Então, o Censo é um passo importante para que a gente conheça esses servidores que hoje estão em atividade e que logo serão também beneficiários da aposentadoria. E no decorrer de uma vida de serviço, a gente tem alterações. Então, quando a gente entra, a gente tem um número de dependente, tem uma condição de trabalho e ao longo dessa carreira isso vai se modificando. Então, a gente faz esse Censo no decorrer da vida dos servidores para que a gente veja como está esse andamento dessa carreira, como estão esses dados, a condição dos seus dependentes, os tempos que foram trabalhados fora da Prefeitura ou mesmo na Prefeitura em algum outro cargo. E aí a gente consegue reconhecer esse status de cada um dos servidores para a gente planejar como eles chegarão lá no momento da aposentadoria para receber esses valores e aí conseguir planejar, por exemplo, a questão previdenciária. Esse Censo tem uma relação direta com o famoso cálculo atuarial que é feito nessa projeção, digamos assim, para o futuro. Exatamente. O cálculo atuarial acaba sendo feito todo ano porque ele é uma projeção de coisas e eventos que podem acontecer. Aposentadorias, óbitos, novas entradas e saídas nos quadros da Prefeitura. E o Censo tem tudo a ver com isso porque ele atualiza as informações. Então, quando o atuário, que é o profissional que faz o cálculo atuarial, irá verificar essa condição dos servidores, tanto aqueles que estão em atividade quanto aqueles já aposentados, ele vai ter dado atual, vai ter um dado fidedigno, que é aquele que os servidores estão atualizando agora. Então, o número de dependentes, o tempo de serviço, as questões relacionadas a, como eu falei, tempos já averbados de outros cargos e de outros serviços, isso tudo tem uma relação direta lá com a Previdência e com a aposentadoria. Então, a gente precisa saber como está andando essa vida funcional dos servidores. E nem tudo a gente consegue saber automaticamente. Muitas coisas nós precisamos da informação. Então, a gente tem casos, às vezes, de servidores que tem até alteração do nome, porque isso é possível. Então, até isso é importante, desde uma coisa que parece simples, até algo mais significativo, como questão de tempo de serviço e relação com os dependentes. E como é que está procedendo essa participação dos servidores aqui da Prefeitura nesse censo previdenciário? Como é que está indo? Então, graças a uma divulgação muito eficiente, que a gente também conta com a própria TV Câmara e com os outros meios, a gente tem conseguido uma adesão bem representativa. Nós precisamos disso, porque, na verdade, o censo se faz com as informações dos servidores. Sem isso, a gente não tem a eficiência que nós buscamos. Então, nós temos conseguido, tanto nos atendimentos presenciais, a gente tem feito aí uma média de 20 atendimentos por dia, além de todos os acessos online, os tira dúvidas através do WhatsApp e também os outros núcleos de atendimento que são fora aqui do centro administrativo, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Infraestrutura e na Secretaria de Saúde, que são grandes conglomerados de servidores. Então, nesses locais nós temos bastante procura, além dessa procura online que fica aberta até o dia 31 de julho no site da Prefeitura. Então, as pessoas podem fazer de forma presencial e de forma online até o dia 31 de julho, é isso? Isso, exatamente. Todas as formas são online, mas a pessoa pode vir presencialmente, que os agentes do censo vão auxiliar para que esse cadastro aconteça. Então, é no site da Prefeitura, aqui na sede da Secretaria de Administração, no Centro Administrativo Municipal, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Infraestrutura. Mas também o canal de tira dúvidas através do WhatsApp e aqueles servidores que, por exemplo, estão inviabilizados de comparecer presencialmente, às vezes uma questão de saúde, uma impossibilidade de locomoção momentânea, seja como for, nós temos também agentes volantes que, mediante agendamento, podem ir até esse servidor na casa dele ou onde ele estiver alocado. E qual contato que esse servidor, por exemplo, que estiver em casa, não puder sair por alguma enfermidade ou algo similar, que contato ele deve fazer, para que secretaria, que órgão ele deve entrar em contato para agendar essa visita domiciliar? Além do contato do site, a gente tem também o contato da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é a referência para o censo, então aqui pode ligar e se reportar à Superintendência de Recursos Humanos, ou ainda para os canais de WhatsApp, que também servem como agendamento. Tá certo, então. Às vezes o servidor ou a servidora pode achar que vai perder muito tempo fazendo esse censo. É rápido? É rápido, os documentos são simples, eles são de fáceis acessos, claro, porque o servidor tem essas informações sobre si, então por isso que a gente conta com cada um dos servidores, mas são informações rápidas de serem alocadas ali no site, ou trazidas fisicamente aqui para os nossos agentes. Rapidamente isso é inserido no sistema e a gente já conclui a operação. Então não gasta tempo, o servidor pode se reportar à sua chefia e dizer, ó, agendei um horário para ir lá na Secretaria de Gestão para ser atendido no censo, ou na Secretaria de Saúde, de Educação, da Infraestrutura, mas é importante que o servidor venha, que ele separe esses documentos, a listagem dos documentos está disponível lá no site, são todos documentos, como eu disse, documentos da vida cotidiana do servidor, então documentos ordinários, desde a carteira de trabalho, números vinculados ao PIS, identidade, CPF, comprovante de endereço, são coisas muito triviais, comprovantes de outros cargos que tenham sido ocupados, isso também é necessário, e isso tudo o servidor traz e rapidamente ele consegue fazer com que o agente do censo auxilie ou ele mesmo faça isso através do site. Tá certo então, secretária, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade e mais uma vez conclamamos todos os servidores efetivos do Executivo Municipal que possam estar fazendo esse acesso, seja presencialmente ou através do site, para nos fornecer essas informações que com certeza isso é importante para o futuro de todos nós. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, secretária. Então é importante destacar que até o dia 31 de julho está acontecendo esse censo previdenciário para todos os servidores do Poder Executivo, então pode ser feito aqui na Prefeitura ou então através do site, The Forum Online, os contatos para acessar e agendar a realização desse censo estão aqui na tela, então é muito importante, o censo acontece até o dia 31 de julho. Volto contigo, Camila. Obrigada, Matheus. Obrigada, secretária Carolina, pela sua participação no Câmara Notícias. E nós seguimos com as notícias da Câmara. Na última semana, as baixas temperaturas castigaram os gaúchos. Aqui em Santa Maria, chegou a fazer 2 graus. E a gente sabe, nem todas as pessoas possuem roupas adequadas para enfrentar o tempo congelante. Mas você pode ajudar a quem mais precisa participando da Campanha do Agasalho. A Campanha do Agasalho segue até o dia 31 de julho. São mais de 40 pontos de coleta espalhados pela cidade. E um deles fica na sede da Câmara de Vereadores de Santa Maria. As peças mais procuradas são roupas infantis e cobertores. Lembrando que as roupas devem estar em bom estado de uso e prontas para serem utilizadas, já que mais de 15% das doações acabaram descartadas pela organização. Até o momento, cerca de 50 mil peças já foram arrecadadas. E destas, quase todas já foram entregues para mais de mil famílias da cidade. Para quem quiser retirar peças da Campanha do Agasalho, é necessário comparecer ao Centro Desportivo Municipal, no pavilhão C, às segundas, quartas e sextas, das 8 da manhã às 11 e meia da manhã. Os interessados preenchem um cadastro e podem escolher até 10 peças de inverno. É permitida apenas a entrada de uma pessoa por família e ela só pode retornar para retirar mais peças após 15 dias. Recentemente, a Câmara aprovou a alteração de legislação que trata sobre a ouvidoria parlamentar. Acompanhe mais detalhes. A ouvidoria parlamentar é um canal da Câmara em que a população pode comunicar-se com o Parlamento e fazer denúncias, sugestões, reclamações e elogios, por exemplo. O procedimento pode ser feito por e-mail, por telefone ou de forma presencial, caso o cidadão não tenha acesso à internet ou manifeste dificuldade em navegar no site. Depois de realizada a manifestação via ouvidoria, a Câmara tem até 30 dias para responder ao cidadão. Dependendo da complexidade do assunto, o Parlamento pode solicitar prorrogação desse prazo por mais 30 dias. Essa alteração trata do anonimato nas manifestações encaminhadas à ouvidoria parlamentar da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Com a mudança, estão proibidas a realização de manifestações anônimas, sendo permitido a preservação da identidade. O procurador legislativo da Câmara explica um pouco mais as motivações dessa alteração. Matheus, ela é justamente uma adequação da nossa resolução, da nossa legislação em relação a este assunto, justamente para que a gente possa dar maior valor e maior aprofundamento naquilo que chega até a casa. Hoje, todos os órgãos públicos que dispõem do serviço de ouvidoria, justamente ele tem a previsão de receber a denúncia ou a manifestação e o cidadão solicitar que a sua identidade seja preservada. Mas o anonimato, a própria Constituição, ela já veda o anonimato, e justamente isso nos ajuda a dar mais crédito naquelas manifestações que chegam até a casa, para que a gente possa até mesmo colher maiores informações que sejam necessárias quando dá a averiguação das informações que chegam até o legislativo. O procurador legislativo acredita que a alteração não vai inibir a população de denunciar algo supostamente ilegal ou de entrar em contato com a Câmara para realizar outro procedimento. Porque o cidadão que realmente tiver uma informação séria a trazer ao conhecimento legislativo e ele tem algum medo, teme alguma represália, ele pode solicitar que a sua identificação seja preservada e nós, enquanto administração, temos o dever de preservar a administração do denunciante e do comunicante. Então, ele vai ter garantido essa segurança, caso assim ele entender. Então, quem de forma séria e responsável tenha o interesse de trazer ao conhecimento da administração informações, com absoluta certeza vai continuar a fazer. Os cidadãos interessados podem entrar em contato com a ouvidoria parlamentar pelo site www.câmara-sm.rs.gov.br ou pelo telefone 3220-7271. Oficinas, cursos de formação e até musicalização para crianças estão previstas na programação do Festival de Inverno, que acontece aqui pertinho de Santa Maria, em Vale Vênito. Lá da Universidade Federal de Santa Maria, que é a promotora desse evento, o repórter Matheus Azevedo fala um pouco mais sobre essa programação. Oi, Camila. Estamos aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, onde vamos conversar com o professor Guilherme Garbosa, professor do curso de música e um dos organizadores do 38º Festival Internacional de Inverno, da UFSM e também da 38ª Semana Cultural Italiana, de Vale Vênito. Tudo bem, professor? Professor, qual a data que vai acontecer esse festival nesse ano de 2023? Bom dia. O festival, o 38º Festival, tem início nesse domingo, dia 23, e vai até dia 30, domingo da outra semana. É uma semana de duração. Quais ações estão programadas para essa edição do evento, professor? Bom, nós trabalhamos com cinco ações, né? São as oficinas de instrumentos e educação musical que nós oferecemos para estudantes de músicas que fazem seleção, né, por vídeo, para participar. Nós temos um curso de formação para professores de educação básica, formação em música. Nós temos o curso de musicalização para crianças com oficinas de flauta doce e violão. Nós temos os concertos, que acontecem diariamente às 12 horas e às 19 horas. Às 12 horas são os recitais dos alunos, às 19 horas todos os recitais dos professores. E nós fazemos também uma seleção para o intercâmbio com a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que é a nossa parceira do festival há 38 anos. Nós selecionamos alunos para participar do intercâmbio lá na universidade. Eles sempre vão em janeiro e fevereiro do próximo ano, né? Ano passado nós selecionamos nove alunos que tiveram a oportunidade de estar lá na Geórgia por dois meses. Professor, e as inscrições para essas oficinas e demais atividades ainda estão abertas? Os interessados ainda têm como se inscrever para as oficinas e demais atividades? O curso de formação de professores está aberto online. Tem um formulário no site do evento. Os professores da educação básica podem se inscrever para participar. A oficina de musicalização para crianças, de flauta doce e violão, elas acontecem lá na segunda-feira do início do festival, lá na Secretaria do Festival em Vale Vênito. Já as oficinas de instrumentos e educação musical, que foram alunos selecionados por vídeo e tudo mais, isso já teve um processo de inscrição, periodical, então nós já encerramos as inscrições. E esse convênio com a Universidade da Geórgia, né? Então a expectativa é que no início do ano que vem mais alunos vão participar desse intercâmbio. Com certeza. Todo ano, já desde 2011, nós temos feito essa seleção, né? A parceria com a Universidade da Geórgia. E daí os alunos, eles são selecionados no festival, eles fazem uma audição no final da semana do festival. E os contemplados ganham essa bolsa, né? Para poder estudar por dois meses lá na Universidade. Em janeiro e fevereiro, no caso, vai ser 2024, né? Então, reforçando, professor, o festival acontece, né? Inicia já nessa semana, no domingo, e vai até o dia 30 de julho, é isso? Isso. Começa domingo, às 9h30 da manhã, tem a abertura, lá na Igreja de Vale Vênito, às 9h30 da manhã. E daí segue até outro domingo, e outro domingo, dia 30, é aqui no campus do FSM, e nós temos o concerto de encerramento, com a participação dos professores do festival, aqui no Centro de Convenções. Uma questão que chama muito a atenção, também, além da questão da música, é a gastronomia, né? O pessoal adora ir participar lá, claro que eu acho que foge um pouco da organização de vocês, mas é o que chama muito a atenção, né? Toda a gastronomia italiana, que também faz parte, está junto com o evento. Isso. Na realidade, são dois eventos simultâneos, né? É o Festival de Inverno, aqui da Universidade, que é a parte de música, de educação, e a Semana Cultural Italiana, que é da comunidade de Vale Vênito, que eles organizam muitas coisas, né? A questão dos jantares, esse ano vai ter um Festival de Cinema Italiano, que eles estão promovendo também, e tem muitas atividades interessantes também. Tá certo, professor. Muito obrigado. E fica aí um espaço, professor, reforçar o convite para a comunidade, para participar dessa 38ª edição do evento. Isso. Convidamos a todos, né? Que prestigiem o evento, se desloquem entre a Vale Vênito. É uma semana com muita música, muita arte, muita cultura, muita gastronomia. Enfim, num lugar com a natureza muito bonita, né? Então, é um ambiente muito bom para estar lá, aquela semana. Tá certo, professor. Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. E sucesso no festival, né? Então, é isso aí, Camila. Conversamos com o professor Guilherme, né? A partir do dia 23, inicia o 38º Festival de Inverno, aqui do FSM, e também, simultaneamente, a 38ª edição da Semana Cultural Italiana de Vale Vênito, né? Esses dois eventos simultâneos se estendem até o dia 30 de julho. Volto contigo, Camila. Imperdível, né, Matheus? Fica, então, o convite para curtir o friozinho, com boa música e as delícias da gastronomia italiana. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Fique agora com imagens lindas lá de Vale Vênito, feitas pelo cinegrafista Jorge Luiz. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto